Eae galera do meu canal, estou aqui no meu canal para mais um vídeo Explorando o Submarino, a nova DLC do Jedi É bem grande essa pinóia Quero ver onde eu vou explorar primeiro, acho que eu vou ver por aqui Bom aqui tem uns dormitórias Um monte de cama que você não pode usar Dois centímetros de colchão Peguei alguma coisa que eu não passei aqui, só não sei o que Enfim, eu acho que eu vou para este lado aqui É, está gravando Aqui é a cama Olha essa Tu pode salvar o jogo Não, deita né Um notebook É, as coisas Não tem muito carro novo não Enfim Vai aqui Eu ia pelo outro lado né Aqui tem um monte de nada Aqui não tem nada não Isso aqui tem um monte de nada É só por lá mesmo, achei que tinha mais caminhada Aqui tu pode pegar lanche Essas paradas Já peguei um monte já Bom para encher a vida Quando você se lembra de usar Aqui tem uma escada Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Aqui é o bug principal Aqui tu pode fazer o que? Fique quieto Vamos ver Acho que aqui é para lançar missil Vamos ver como é que é Vamos ver como é que é Tu pode lançar sim Ahn Tu pode lançar sim Vou tacar ali no pier Iiii Ele já tem uma reacavada Não tem ninguém É É mas como é que é Mas você tem tempo para lançar Mas tem um minuto Enfim É tu pode Dois pessoas podem ficar lançando missil Aqui é para fazer os negócios Isso aqui Aqui é Para lançar torpedo acho Vamo ver Vamo ver Ah tu pode controlar o sub-manino Caraca Olha o tamanho desse trombolho Olha a velocidade que Assim você desce na água Olha que legal Olha que legal Assim você pode subir Olha o tio Bolsonaro Caraca Passa uma balinha vei Eu vou parar Olha esse aqui é o telescópio Vamo para lançar missil Vamo para lançar missil Como é que lança? Acho que tem que ter um alvo para trovar Vai parar de pilotar como é que pode lançar? Contra um alvo para trovar Olha ai Bem interessante Algo meio inútil Bye I see you Bye bairro aqui tem outra escada aqui outra escada acho que vai embora não vamos ver o que tem aqui por baixo aqui outra porta eu voltei pra cá eu vi aqui a escada aqui a gente vai ver se não enfim vou botar para o outro lado onde é que eu tava aqui eu acho que tem pressionado ó tem um sub-vareno aqui este mumpo pode se usar para melhorar um veiculo anfibio torredor depois de ser comprado ah tu pode comprar o carro lá deixa eu ver vai ser baratinho baratinho ah 3 milhão sem terra não tem problema as coisas baratas que tem essa deve ser eu vou comprar botando aqui enfim é deixa eu ver aqui em baixo é basicamente só tem isso né tem um bagulho de arma ali deixa eu ver ah tu pode configurar as tuas armas aqui é variante de mk2 é um avalto pesado só para fazer isso com várias armas depois eu mexo acho que peguei uma missão é um estorpeda enfim é só isso que que é o que é um boneco com esse gás dois minutos capitaine enfim eu vou finalizar isso aqui adeuuuus x e aí